Eu sou Paulinho Franco de Carvalho Neto, embaixador do Brasil em Angola. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aluísio Luiz Ferreira, realiza visita de trabalho à Angola nesta semana, no dia 9 de fevereiro. Manterá encontros com o presidente de Angola, João Lourenço, com o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, e com o ministro das Finanças, Asher Mangueira. O Brasil e Angola são parceiros tradicionais. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 11 de novembro de 1975. A cooperação é intensa em todas as áreas. O comércio bilateral no ano passado atingiu o montante de 930 milhões de dólares, dos quais 650 são de exportações brasileiras a este país, basicamente de alimentos. Angola exportou para o Brasil produtos derivados de petróleo. Será mais uma oportunidade para que os dois países possam tratar de assuntos bilaterais, mas também da agenda regional, onde Angola tem uma posição importante e influente, e também de temas multilaterais que são de interesse dos dois países. Legenda Adriana Zanotto